É... Momento maravilhoso que a gente tá vivendo na história desse país, né? Todo mundo se odeia agora, bicho! Eu não sabia! Todo mundo agora se odeia! É, vai se fuder, é comunista! É, fascista! É, eu vou te pegar na rua e te dar uma porrada! E aí vem um cara e fala, se todo brasileiro tiver uma arma, tudo vai ficar melhor! Foi só uma voz aleatória que eu fiz aí, tá? Falei o nome de ninguém! Não, é porque eu queria muito falar sobre isso, sobre a arma. Quem aqui é a favor do pós de arma? Pode levantar a mão? Eu não vou zoar, não! Prometo! Ali, um ali no fundo, tá legal! Quem é contra? Bacana o resto, né? Não, mas bacana! É porque teve gente que fez... Porra, não sei, às vezes depende do... Mas é porque... Não, depende da situação... Mas eu, por exemplo, eu não sou muito a favor, assim, né? Eu gosto muito de arma, não me entendo errado, eu gosto muito! Assim, no videogame! No videogame eu acho top! Eu mato alienígena, zumbi, o caralho! Até porque se eu tô trocando tiro no videogame, eu morro! Eu dou, continue! Quem é que acha que vai morrer, chegar no céu e falar, Deus, pode dar um reset? Aí eu volto piscando três segundos... E aí, meu cara! Eu, de verdade, não acho assim... Eu não gosto, não gosto de arma, de verdade, porque... Todas as situações que eu tive com arma na minha vida, que eu vi arma na frente, foram muito traumáticas pra mim, né? Pô, eu fui assaltado, perdi coisa que eu trabalhei pra caralho, pra comprar e me fudir... E aí é esse momento que a galera que é a favor das armas entra e fala... E aí eu vou fazer outra voz, também aleatória, só pra... Nil, se você tivesse uma arma... No seu assalto... Seria mais um item roubado! Se eu não tô enchendo tudo, eu não tô armado, caralho, eu só quero... PÁ! PFFFFFFF... É a guerra da oeste, caralho, não tem nada a ver com o negócio com o outro... E ainda mais eu sou mongo pra caralho... Que eu acho que o assaltante vai ser falar assim... Ah, eu vou esperar que eu não vou atirar em você num homem desarmado... Mh-mh... Franguinho! O cara bota a mão na tua cara e fala Ah, vai me assaltar? Ah, então segura aí Aí que o contra é novo Aí tá frio, ele é novo, tá Tem que lacear, né E tem um botão aqui Já tomou 32 tiros já O cara já tá no tabuão da serra com todos os bagunços Outro argumento que a galera tem Eu quero ter uma arma pra me defender E defender minha família Arma não me defesa, irmão Arma mata os outros Arma é ataque, caralho Filha da puta, você tem que na seleção brasileira Ele vai botar o Neymar na zaga, o retardado Arma é pra matar os eles Quer ser, me decolpa o colete A prova de bala, não faz mal pra ninguém Anda lá com o colete Estiliza o colete Se é viado, bota uma Bioncê no colete Estiliza o colete O colete Você nunca vai ver O Fernando morreu de quê? Puta, arrumou uma treta no bar Espancado com o colete A prova de bala até a morte Eu te prometo que nunca vai acontecer isso Tem umas coisas nada a ver E essa parada que a galera faz Pô, vão salvar a gente Porque aí vai ter o porte Vai salvar Mas a gente, na verdade Tá aprendendo a viver em sociedade A gente é um país Uma sociedade muito nova A gente tá aprendendo as coisas ainda Eu vou te dar um exemplo Eu tenho dois filhos em casa Eles tretam direto E eu tenho que resolver Porque eu tô mais tempo Eu sei das coisas Eu falo, filho, olha Tá errado, tá de castigo Filho, tá certo Filho, faz isso Você quer que eu resolva como? Meus dois filhos tão tretando Eu falo, ó Toma um 38 pra cada um E você resolve aí Eu sei que a gente vai ter dado E tira até no cachorro, bicho Não pode, cara A gente tem que pensar direito Nas coisas, bicho Porra É um negócio muito perigoso Tem arma, cara Muito perigoso Muito perigoso Se a polícia Que é armada E treinada Não resolve O exército Que não é armado Treinado Não resolve Você acha que o Fábio Que faz comunicação Na PUC Não adianta, cara Outro argumento Que os caras tem Se todos os brasileiros Vão lá Os assaltantes vão pensar Duas vezes Os caras assaltam Um carro forte Você acha que os caras Que pegam um veículo De uma tonelada e meia Blindados Com quatro guardas Fortemente armados Dentro vão olhar E falar Acho que o Fernando Tem um 38 Você acha que vai ter Uma convenção Da cipa Dos assaltantes Falar a gente É o seguinte Aparentemente O Fernando Tem um 38 População Tá armada Então Vamos estudar Pra concurso Vamos pensar direitinho Vamos pensar com calma Tá bom? A gente tá num momento Muito delicado O país agora Só vamos pensar direitinho Vamos pensar Nas consequências das coisas Porque Você não vai pegar Você não vai sair Atirando nos outros Meio da rua Não é isso? A galera quer arma Quer por causa de poder Entendeu? Fala Eu não gosto Porra, foda-se Rapaz, isso também É só caralho Se eu não fosse preso Chega a pessoa Fala Bom dia Boa tarde Pum Morreu Muito caralho Gente, a vida Tá tensa E agora Tem que dar fuzil Para os outros Eu vou falar do bagulho Eu preciso falar disso agora Pode ser que seja até um pouco incômodo Mas para mim Vocês vão entender porquê Eu fiz um vídeo há dois anos atrás Falando sobre porte de arma Que eu sou contra Tem minhas razões E falei no vídeo E por causa desse No vídeo eu falava basicamente Que as pessoas que querem arma Hoje As pessoas não querem Para se defender de nada Elas querem para ter controle Sobre situações E para mandar Para se sentir no controle É compreensível Você ter essa vontade De ter controle Porque a gente vem num país fudido Que a gente se fode pra caralho A gente é assaltado A gente toma no cu Porra, os políticos roubam A gente é assaltado A gente quer ter um pouco de controle É compreensível esse sentimento Mas as pessoas querem por controle E aí nos comentários A galera fala assim Nada a ver Eu quero para me defender E se continuar falando Vai tomar um tiro no meio da rua Eu digo Você entendeu o que eu disse então Obrigado meu querido Uma pessoa aplaudiu O resto do pessoal Eu quero Eu quero um fuzil Não, por causa desse vídeo Eu falo isso de liberdade de expressão Porque a gente está vendo Um momento muito esquisito Que agora a gente tem acesso A todas as informações E o que a gente posta O que a gente solta Pode chegar em todo mundo E ironicamente É o momento que a gente tem Menos tolerância No mundo inteiro Todo mundo se odeia Todo mundo se odeia E assim Cara Olha esse bagulho As pessoas Elas querem que você não fale Porque elas não gostam Eu vou dar um exemplo Por conta desse vídeo Não foi só essas ameaçazinhas De o cara falar Eu vou te matar Seu bosta E aí ele está no teclado Ele fala Eu vou te matar Seu bosta Vou atrás Mais sucrilho para mim Tem uns cabaços Quem se foda Não foi um desse Eu recebi um e-mail No meu e-mail pessoal Me ameaçando de morte Nesse meu e-mail pessoal Que não tem lugar nenhum Na internet Isso é até fácil de achar Tinha o meu endereço A escola que meus filhos estudam E fala Eu sei que toda segunda e quarta Você sai na tua rua Anda até a padaria Pega um café Fica escrevendo Falando Sozinho Andando na rua Acho que é assim que você escreve os seus textos Pois é Eu estou ligado no que você está fazendo Só preste atenção no que você está falando Porque se você continuar falando disso Você vai tomar um tiro no meio da rua E eu de verdade Cara Eu não vou me acobardar com isso De fato Eu quero que se foda Eu vou falar mesmo Quando eu recebi esse e-mail Eu falo Cara Agora eu tenho obrigação De falar disso De botar meu ponto de vista Para mostrar isso para as pessoas Então porra Recebi o e-mail Irmão Porra Dois anos depois Já Não 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 E nem Tatiana Tatiana Eu conheço Tatiana desde 17 anos de idade Conheci Tatiana e falei Vou pegar essa mina Dez anos depois Toma e lhe rola É isso Já embucha logo Já vem criança Bota para mamar Dois anos comigo é assim Dois anos depois Me mudei duas vezes Tirei as crianças da escola também Porque eu também não sou otário também Eu não vou fazer o segundo vídeo Morando no mesmo lugar Porque eu também não tenho peito de aço E eu sou do Recife Como a gente já diz No Recife Tem um ditado muito bom no Recife Para quem vocês podem começar a usar Que é maravilhoso Se chama Chapéu de otário é marreta É isso Chapéu de otário é marreta Eu até aceito Agora chapéu de otário é fuzil É um pouco demais para mim já Tá Então mas eu de verdade Eu vou falar disso Porque precisa se falar disso De fato Principalmente essa nova legislação É muito Muito aberta E muito agressiva Por exemplo As pessoas que defendem arma Sempre falam isso para mim Nil Olha Eu Algumas pessoas falam isso para mim O problema É que você ficou falando assim E você está desinformando Porque eu quero ter minha arma em casa Eu falei Tá bom É tua casa Eu não falei de posse Posse é você ter na tua casa Porte é tu andar na rua Eu sou quanto porte Quer ter na tua casa Foda-se Mó é tua casa Tu faz o que tu quiser Na tua casa Enfia uma jaca no teu cu Enfia Se quiser botar uma cabeça de cabrito E comer o cu do castor Foda-se A casa é tua Tem umas coisas esquisitas No X-Vídeo esses dias A casa é tua Eu concordo Você tem o seu direito Eu não teria Não teria Primeiro porque eu não gosto E segundo porque eu sou muito desorganizado E eu tenho um filho pequeno Eu não Não é se eu tenho arma em casa Para começar Que eu não ia botar no mesmo lugar Por causa dos filhos Estou com a arma O assaltante em casa Falou Amor, cadê as balas? Ela fala Tu não acha porra nenhuma? Eu falei Não, é o momento, raparinha Vão matar a gente Cadê as balas? E eu subindo nos armários Aí começa a espirrar com remédio Não adianta ter nada Arma, cara Nada Eu falei isso no outro vídeo Sabe quem é que é uma arma na minha mão Durante um assalto? Mais um objeto roubado É isso Aí tu fala Nil, mas porque você é burro Você é burro As pessoas quando são assaltadas E reagem assalto Elas se livram do assalto Estatisticamente Você está redondamente errado Estatisticamente 90% das reações de assalto Terminam em morte Ou ferimento Do cara que estava sendo assaltado Ou seja Você tem 10% de chance Eu estou dentro de 10% Acho difícil Por exemplo O cara que Geralmente a galera Que é muito a favor das armas Defende O nosso glorioso Capitão Cloroquina Ele quando estava De serviço do exército Capitão do exército Foi assaltado Roubaram o que dele? Não foi o cu, né? Podia ter sido o cu, né? Já me ajudou Se o Bolsonaro Porra, acaba sendo espada Ele gosta de dar o cu E daqui a pouco Porra, o país ia ser Completamente diferente Ele ia trocar o hino nacional Porque ele acha que ele pode tudo O hino nacional Trocar para a onda Single Ladies Ia ser maravilhoso Eu ia achar incrível Tá, mas Pra vocês terem noção De como eu sou desorganizado Por isso que eu não queria Ter uma arma em casa Eu cheguei Eu e Tatiana também Tatiana é muito zoneada também Que ela gosta de sacanagem Mas ela é muito zoneada Eu cheguei em casa Eu desci, né? Pra pegar um Um iFood Eu subi em casa Quando eu subi Tava o bagulho Com um negócio na mão Um negócio Um negócio de As meninas sabem O negócio aqui O negócio do O vibracol Uma rola roxa Uma rola roxa Só que não tem formato Tem o formato Mas não tem a cabecinha Não tem o característico A boquinha de lá Não tem Ela é só o formato da rola Aí eu cheguei e tava do lado assim Aí eu fiz Vamos soltando, garoto Dá esse papai aqui Ele falou Papai, o que é isso? Eu falei Isso aqui é o que faz a mamãe Não assassinar a gente em casa Isso aqui é muito importante Esse objeto Ele falou Como assim? Eu falei É Esse que é o negócio do E eu não sou do improviso Não sou os barbichos Não sou rápido Eu demoro muito Pra escrever meus textos É Isso é O negócio do Massajador Pronto É pra fazer massagem Ele falou Ah, que legal, papai Adoro massagem Faz em mim Não, não Nunca tinha nem vocação Pra ser padre Não sei nem rezar direito Aí ele Aí ele pegou Falou Faz em mim Falou Não, é que é massajador Não Isso é É outra coisa Ele falou Que foi Aí eu fiquei pensando E pensando Passa dez minutos Nessa história Chega a Tatiana em casa Tá Eduardo Todo vestido de Power Ranger Com espada E eu com a rola roxa Assim ó Ela chegou em casa Falou Que porra é essa? Eu falei Foi a única explicação Que eu achei Se a tua Foi a melhor dele E aí Até hoje A criança acha Que a mamãe Tem uma espada roxa Por algum motivo A mamãe tem uma espada roxa Acordada na gaveta Que tem cheiro de termocídio Eu Voltando ao assunto O que é perigoso O que a gente tá falando Nessa organização A gente até viu Porra O referendo e tal Então a gente pode ter armas legalmente Só que É um puta processo Pra você tirar E é caro pra caralho Isso diminui a circulação De armas E tem muita gente Que fala assim Cara Mas os bandidos tem arma Os ricos tem arma E aí eu Porra Porra Trampo na periferia Me foda pra caralho De trabalhar E aí vou chegar em casa E vou ser assaltado Eu quero ter direito A facilidade Pra eu ter arma Mas não vai chegar em você Irmão Sabe quanto é Custa uma pistola Custa nove mil reais Uma pistola Mais a documentação Curso e tiro O processo inteiro Sai quase vinte mil conto Quem é que mora na periferia E tem grana Ninguém Sabe pra quem é esse projeto Não é pra nós É pra eles É pra quem é rico Pra caralho Que vai ter mais dinheiro Vai ter pistola Vai ter fuzil Vai ter o caralho em casa Pra até o momento Ele ser assaltado O nego roubar o arsenal dele todinho E a porra das armas E parar na favela Do mesmo jeito Não é nada pra nós Nada Nada Se fosse a arma Ia custar dois reais Não vai custar Que se foda É pra indústria de armas E pros lobbies E pra galera Ó Eu vou te explicar A grande treta Dessa legislação Pra mim são os caques Sabe o que são os caques? Os caques são Caçadores Atiradores esportivos E colecionadores São pessoas que tem direito A ter mais armas Por exemplo Um colecionador Ele tem direito A ter até 60 armas Dentre elas Fuzil Sniper Uma arma Que um sniper Pode matar uma pessoa A mil metros de distância Um quilômetro de distância Se você se planeja tanto Pra matar uma pessoa A mil metros de distância Eu acho Que dava tempo de ir embora Não precisava matar a pessoa A mil metros de distância Não é uma arma de defesa É uma arma de ataque Falei Ah vai vir pra cá Porra não Eu acho que não Os caques Eles podem ter 60 armas E 5 mil munições Os caçadores Pra começar Oi Quem caça Em São Paulo Tem nem árvore Aqui direito Tu vai caçar Os patos Do Ibirapuera Porra Eu preciso comer Alguma coisa Eu só como coisa Que eu mato Não é caçador Se chama goleiro Bruno Que come E depois Quero deixar claro Que eu não quero ser sexista Aqui Ou flor de lixo Não é só os caras Que fazem merda E por que é feito isso desse jeito? Porque se você parar pra pensar nisso Cara Isso aí na verdade É feito pra você pegar Uma licença dessa De colecionador Ou de catador Ou de atirador Esportivo Ele precisava De todo o processo Acompanhado pela polícia federal O teste psicológico Tem que ser feito Por um psicólogo Licenciado na polícia federal A partir de hoje De acordo com a civilização nova Não precisa Qualquer psicólogo Pode te dar o atestado A polícia federal Não fica nem sabendo De nada E você recebe Teu documento em casa Eu não sei você Mas Todo psicólogo que eu conheço É meio doido Não conheço Um normal E assim Todo mundo Às vezes tu tem um amigo psicólogo E tu fala Mano eu estou com medo de morrer Me dá um atestado Aí o cara fala Toma Quem é que nunca pegou Uma porra de um atestado Pra gente emendar o feriadão E passar o feriado Bebendo na praia Todo mundo faz Essas corrupções pequenas Infelizmente Estão encrustadas na educação da gente E eu acho que A gente não está Pronto educacionalmente Pra ter arma ainda Por quê? Porque a gente vai fazer Essas patacoadas aí Porque a gente vai estar Bêbado no meio do bar Vai puxar uma pistola Sem querer atira Mata um amigo Sabe? A gente não A gente não está pronto Pra isso agora A minha grande ideia É se você gosta de arma Você tem todo o direito De gostar O que você não tem direito De fazer, irmão É me ameaçar E tentar me calar Porque Isso não é pra nós Novamente Essa porra Desses colecionadores Dos caques Dessas coisas Sabe pra quê? É pro cara pegar Duas licenças Com duas licenças Duas licenças De atirador esportivo Você pode fazer o quê? Ou de colecionador Você pode comprar 120 fuzis E 10 mil munições O que é o suficiente Pra armar um batalhão O que é o suficiente Pra pegar Dois doidos E mais 120 doidos 120 pessoas Podem criar um caos E começar uma guerra civil Nesse país Por causa dessa palhaçadinha Então assim Não é o seu negócio De querer atuar Pra ficar em casa A gente tem que raciocinar E pensar direitinho Nas coisas Porque De verdade gente Eu acho que Porra Na nossa pandemia 400 mil mortes Já foi suficiente Ele não precisava Ficar matando mais gente Na rua não Então vamos só prestar atenção Tamo junto Até a noite Obrigado Valeu Com mimão É gozada na cara Não sei Eu falo alguma coisa Pra aliviar o clínico É mas Pô gente É do caralho Eu gosto de gente Poder fazer essas coisas assim E poder falar dessas coisas Por isso que eu amo Essa minha arte aqui Porque a gente pode Falar o que a gente pensa E fazer piada ao mesmo tempo A gente dar risada E passar uma mensagem Só pra avisar Por acaso você que me ameaçou Se eu estiver planejando Eu já mudei de endereço duas vezes Estou muito longe Vai ser mais difícil me achar E quando achar Tem muita segurança Mas de qualquer maneira Eu tenho seguro de vida E eu sou depressivo Então assim Dependendo do dia Tu vai até me fazer um favor E meus filhos vão ficarem ricos É isso É isso É isso É isso É isso É isso Porra Tudo caralho Vocês foram uma plateia muito foda mesmo Obrigado Porra Que saudade do caralho Que a gente estava de fazer isso